Música Um problema que prejudica uma comunidade inteira há mais de 30 anos e já foi assunto de várias reportagens. A chamada Ponte de Caçaroca, em Coqueral de Viana, entre Cariacic e Viana, é motivo de muita preocupação. Em novembro do ano passado, um carro ficou agarrado e por pouco não caiu dentro do rio Formate. Tinha que ser de concreto, né? Fazer um trem melhor. Temos 30 anos que estreia e está assim. Você acha que vai melhorar? Ah, não acredito não, hein? Música Não é preciso ser especialista para comprovar as péssimas condições da ponte. Muitas tábuas foram remendadas e estão podres, o que não oferece segurança nenhuma há muito tempo. Poucos se arriscam a passar por aqui. Já caiu carro dentro dessa ponte e tinha uma ponte pior. Aí eles fizeram isso aqui, mas não resolveu problema nenhum para nós. Continua o perigo do mesmo jeito. Vocês só tem essa via aqui para sair de carro? Só essa passagem aqui para nós sair. Para compra, média, qualquer coisa, é só essa passagem. Não tem outra. E não faz nada para ajudar a gente. Veio e fez essa ponte do jeito que está. A metade para lá nem foi mexida. Só mexeram para cá onde estavam os buracos. Mesmo assim não resolveu? Não resolveu nada, porque ela ficou até de banda para completar, né? Música O Conexão Justiça veio ver o problema de perto e constatou que a ponte realmente é um perigo. Dá até medo de andar aqui, tá? A prefeitura de Viana fez um remendo no buraco que tinha aqui, mas a estrutura permaneceu a mesma. O risco continua. Inclusive, aquela estrada ali é toda de terra onde dá acesso aqui a ponte. Quando chove, desce uma enxurrada de lama e ninguém passa por aqui. Um direito da comunidade que está sendo violado. Há anos o povo pede solução e até agora ninguém resolveu. Eu mesmo não passo aí. Vocês olham para essa ponte e enxergam o que ali? Sofrimento, tragédia. Isso está um perigo. Um perigo, um perigo real. Se chover, amanhã o ônibus escolar não vem, as crianças ficam sem aula. A lama desce, fica tudo cheio de lama, fica escorregadinho. É muito perigoso passar ali, muito, muito, muito. Ninguém passa, não tem condições de passar ali. A gente só mora aqui, entendeu? Porque ninguém olha para a gente aqui, ninguém. Música Nós procuramos o Ministério Público Estadual e mostramos as imagens da ponte para o Subprocurador-Geral de Justiça Judicial. Elas revelam um descaso na administração pública municipal no que tange à execução do planejamento estratégico desses dois municípios. Porque viola o direito fundamental inerente ao transporte público. A população tem o direito à mobilidade urbana. Esse ato ímprobo, ele poderá caracterizar uma ação, uma improbidade administrativa, porque verificaremos que houve, de fato, uma malversação do dinheiro público. E isso está devidamente já caracterizado pelas imagens apresentadas. Ou seja, não foi construída uma ponte regular que garanta o acesso à população, causando, assim, uma violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. Música E uma notícia excelente para a comunidade. O jogo de empurra e empurra está com os dias contados. Agora que nós tomamos conhecimento oficial desse fato, e eu tenho uma atribuição de zelar pela responsabilidade da prática de atos que importam crime impetrados por prefeitos, essa é uma atribuição do subprocurador-geral de justiça judicial. Então, nós, de ofício, vamos entrar em contato com os dois colegas promotores naturais para que possam ser viabilizada a concretização desse ato de gestão. Música 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 Música